Oi, olá, olá, gente. Faz ônibus de excursão, faz correio a partir do dia 8 de janeiro, tá? Coração do Brás aqui, vai dar uma fechadinha a primeira semana de janeiro, tá bom? Gente, olha, coisa linda, maravilhosa. Olha, só roupa top, olha os bodys, olha, de 40, os bodys estão mais em conta, tá? Os bodys é 29,90? É, 29,90. Olha isso, essa calça vai usar muito, olha o shortinho, que lindo, assim, o shortinho que eu digo fogo, né? Ai, que coisa mais linda de calça, é dois forros, é verdade, olha, tá vendo? Uma sombrinha aqui e uma sombrinha aqui embaixo, é nem um, né? É, isso aqui vai usar também, tá? Olha, gente, olha essa cigana. Vai usar muito em janeiro. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Confecção própria, aí os preços, já que você tá aqui do meu lado, vale o preço da saia. A saia 59,90, tira pura no atacado. Longa, olha que linda, PMG. A calça amarela 49,90, tem outras cores, tudo PMG. E as outras cores são neon, assim, também? É, coral, pink neon. Sei, que vai usar muito neon, né? Olha, a saia branca, que maravilhosa. Um pouquinho mais curta na frente, mule. O forrinho, o macacão de viscose. Macacão tanta cor. R$ 39,90, deixa eu ver o outro manequim aqui. Aqui tem bastante coisa. Ah, que lindo, outro... Chartinho blissado. Aham, tá quanto? Tá, R$ 39,90. R$ 29,90. E o body neon. Olha esse macacão. Nossa. Todo forrado. Nossa, eu vou ter que postar hoje esse vídeo, pras pessoas virem comprar pro ano novo. Esse vende bem. Olha isso. Canga. Você tá com canga? Tá com canga. Quanta canga. R$ 25,90. Nossa, eu sou apaixonada. Olha só que gracinha. É um lenço canga. É bem diferente, gente. Nossa, que delícia. São mais de sete estampas. Várias estampas. Essa daqui é de uma arara. São de araras. Ai, que linda de borboleta. Olha que chique essas cores. Chiquete. Nossa, muito chique mesmo. Bem grandona. Olha, gente. A Tia Prioli arrasando nos modelos. Esse vestido cor-de-rosa também é seu? Obrigada. Obrigada. Olha o vestido cor-de-rosa. Que lindo. Obrigada. É o tamanho da canga. Nossa, esse tom de verde também. Eu acho maravilhoso. Olha o tamanho, gente. Imensa. Imensa essa canga maravilhosa. Dá pra usar de várias formas. Olha junto com esse bode. Como fica legal. Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse bode dá pra usar maiú também? Dá pra usar? Daí põe o bode, coloca a canga e pronto. Tá pronta pra praia. Ah, é verdade. Ali é um bode. Aí, gente. Agora esse aqui matou, né? Esse de preto também. Olha que lindo. Deixa eu ver por trás. Olha que lindo. Costa pelada. É aquela... Viscolinho? Viscolinho. Viscolinho. Tá vendo como eu entendo? Olha que... Olha que... Viscolinho. As estampas são essas, né? Das cangas. Bastante estampa, é isso. As estampas da canga. Quanto é mesmo? R$ 25,90. R$ 25,90. Esse conjunto que eu acho incrível, maravilhoso. Ainda tem... R$ 29,90. Ainda tem reposição. Reposição. Maravilhoso. Algumas cores ainda. E ele vai até R$ 48,00, né? É, R$ 48,00. Até R$ 48,00 e tem... E esse daqui, o que é? Um conjunto ou um vestido? Açainha, cabuzinha, mulaninha. Ah, tá. R$ 39,90. R$ 39,90. R$ 49,90. Tecido fluide. Certo. Deixa eu mostrar as cores daquele conjunto. Essas daqui, né? Aqui é reposição. Olha, essas daqui são as cores do conjunto de shorts. É, também. Sim, muito legal. Tem cor, uma vez, muito legal. Aham. Então é isso, gente. Nath Prioli vai estar aberta até sábado hoje, né? Até sábado. Aí depois fecha até dia 7 e abre dia 8, né? Aí vai funcionar ônibus, vai funcionar correio, podem entrar em contato, ok? Janeiro que eu vou ter promoções e testes baldes. Ah, sim. Janeiro volta aqui. O manequim é preto aqui e o bolo é preto. Agora que eu tô entendendo esse modelo. Olha que legal. É tipo uma camiseta com esse transpasse aqui. Beijos. Até o próximo.